Quando você encontra dentro de si mesmo o seu amor próprio, quando você passa a admirar a sua pessoa, quem você tem se tornado, a sua força, quantas coisas você teve que enfrentar e você superou, você jamais vai ficar por aí mendigando a tensão, correndo atrás de pessoas que não estão nem aí para você. Você vai encontrar o segredo de viver uma vida de sucesso abundante, porque em vez de ficar mendigando a tensão, em vez de ficar correndo atrás de pessoas que não estão nem aí para você, em vez de ficar perdendo tempo com isso, você vai correr atrás, mas não de pessoas, você vai correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, de cumprir o seu propósito, você vai correr atrás de conquistar as suas metas, os seus objetivos. Eu não sei se você já percebeu, mas existem pessoas que só conseguem valorizar alguém quando esse alguém tem status, tem poder, pode oferecer alguma coisa. Você vai ver que quando você começar a conquistar os seus sonhos, os seus objetivos, quando você começar a crescer, quando você começar a conquistar cada vez mais, você vai ver que vão começar a chegar muitas pessoas, vão começar a puxar seu saco, vão começar a correr atrás de você, vão começar a te rodear, quando isso acontecer, tome muito cuidado com quem você vai priorizar, tome muito cuidado com quem você vai permitir sentar a mesa junto com você. Quando eu olho para a história de Jesus, eu aprendo muito com ele. Jesus, ele sabia muito bem qual era o seu propósito e qual era a sua missão. Jesus, ele 100% estava empinhado em cumprir seu propósito e cumprir sua missão. Jesus, aonde ele ia, ele estava rodeado de pessoas e nem todas essas pessoas o amavam de verdade. E Jesus sabia disso. Muitas pessoas estavam rodeadas ali por aquilo que Jesus podia oferecer, por aquilo que Jesus podia dar. E não por quem Jesus era. Só que dentro de quatro paredes, na mesa de Jesus, se assentavam apenas doze. Não era todo mundo. Era apenas doze que tinha todo o tempo de Jesus para si. Era apenas doze pessoas que tinha a oportunidade de sentar perto de Jesus o tempo todo e estar perto dele. Às vezes a gente quer abraçar todo mundo, a gente quer dar atenção para todo mundo, a gente quer priorizar todo mundo, a gente quer compartilhar da nossa vida e do nosso tempo com todo mundo. Nem Jesus fez isso. Jesus, aonde ele passava, ele sempre estava ali com todos. Mas, o seu tempo, a sua atenção e até mesmo algumas palavras, era apenas para doze. Que nós venhamos aprender com Jesus. Às vezes a gente quer conquistar o mundo inteiro. A gente quer que todas as pessoas sejam os nossos amigos, amigas. A gente quer que todo mundo nos aplauda. É aí onde muita gente começa a ladeira abaixo. E aí? Foca no seu propósito. Foca em conquistar os seus objetivos. Foca em cumprir sua missão. Foca. Para de ficar correndo atrás das pessoas. Mendigando atenção. Mendigando elogios. Mendigando aplausos. Deixa que isso venha naturalmente. Foca no seu objetivo, no seu propósito, nos seus planos. A vida é só uma aqui. O tempo não para. Envie essa mensagem para mais alguém. Um beijo no seu coração. E aí?